A sua vitalidade agora vê-se na sua pele. Nívia Vital inova com óleo de prímula, ativando e regenerando a sua pele. Resultado, pele mais hidratada, mais resistente, cheia de vitalidade. Creme dia e noite, de Nívia Vital. A imagem da sua pele. Os meus dias são bastante agitados, são bastante estressantes. E temos dedicado bastante àquilo que fazemos, que isto é um mundo difícil. Preciso estar em forma, preciso de força. O Actimel para mim funciona um bocado como uma arma, como o meu segredo. Eu não comparo a nada, é ímpar. Com os seus tais 10 mil milhões de Alcaza e Imunitace, eu penso que está aqui muita força. E desde então continuei a tomar e não tenho parado. Com 10 mil milhões de Alcaza e Imunitace, Actimel da Danone ajuda a reforçar as defesas naturais. Cientificamente provado. No interior da pele encontra-se água. Água que a pele tem de captar para se hidratar. Pela primeira vez, um tratamento com Filadim. Reativa aos hidrocaptadores da pele. ThermalFix. Mais 45% de água fixada para uma pele macia e preenchida. ThermalFix. O novo tratamento reidratante. Vichy. A saúde passa também pela pele. Algumas joias tornaram-se realmente valiosas com o tempo. Relógios de cristal. Toda a delicadeza da relogiaria e a elegância de uma joia, juntas numa luxuosa coleção. Primeiro relógio por 13 euros e 95 cêntimos. RBA. Quando chega o calor, as loções protegem a sua pele. Mas da pele do seu rabinho encarrega-se Dodot. De dia e da noite. Porque Dodot transfere para a sua pele uma exclusiva loção termoprotetora. Dodot cuida do seu rabinho de dia e da noite. Macy Gray. Novo CD. Finalmente, as melhores canções. Macy Gray. Best of. Você vai gostar. Deixe-se encantar pelo perfume do jardim. Com a frescura de peras e djinko, sinta uma nova energia no ar. João! Oh, desculpa. Peras e djinko. Uma nova fragrância de confort. 25 anos de ternura confort. Agora já podes ter os peluchas mais divertidos numa coleção única. Bugs Bunny, Tweetie e muitos outros. Primeiro para ciclo e Bugs Bunny por 2,99 euros. Bem, chegamos a casa esta noite. Saiam, saiam! Pronto limpador para madeira. Limpa sem danificar. Pronto limpador com sabão. Limpa e cuida a madeira. E agora também pronto limpador superfícies. Delicadas com sabão verde. E ficares mais delicado para superfícies de mármore, granito e tisoleira. Oh mãe, devias sair e divertir-te mais. Pronto, limpa e protege as superfícies delicadas. Este mês, o SAP vem duplicado. Ader já ao SAP ADSL pré-pago e com o primeiro carregamento o SAP publica-te o saldo. SAP ADSL, internet de banda larga do futuro. Liga já 16200. Thank you, mami. Já sei o que fazer. Para a minha mãe me deixar ver os desenhos animados. Magic English. Agora em DVD, aprender inglês é ainda mais fácil e muito divertido. Magic English. Os teus amigos da Disney ensinam-te inglês com jogos, histórias e muitas canções. Faz ciclo 1 e 1º DVD por apenas 13,99€. Se for à Finlândia, só tem 12% de hipóteses de apanhar mais de 20 graus. E 0,5% de hipóteses de encontrar alguém sem telemóvel. E só tem 7% de hipóteses de se escapar a uma sauna. Se precisar de um medicamento e quanto lá estiver, saiba que em 41% dos casos, eles vendem um genérico. Na Finlândia, confiam nos genéricos há 17 anos. Você pode começar já hoje. Genérix. Genéricos de referência. Olá, eu sou a responsável pelos detergentes e produtos de limpeza no Pinho Doce. Antigamente no Pinho Doce só tínhamos bons preços nas promoções. Mas isso acabou. Agora, não só baixámos os preços, como vamos mantê-los assim baixos, todos os dias, todo o ano. Veja por exemplo, o Chivero Shopper 4 litros a 89 cêntimos e amaciador de roupa Pinho Doce 2 litros a 99 cêntimos. E não é uma promoção, são os preços sempre baixos do Pinho Doce. Deseja-me. Leques de coleção. Peças únicas pintadas à mão. Faz ciclo do primeiro leque por apenas 3,99 euros. Quem gosta das melhores coisas não vai perder o Chart de GX20. Fechar de GX20. Agora, custa menos ter um topo de gama. Vodafone Live. How are you? 1, 2, 3... Mais limpeza. Mais toalhitas. Mais dodote. Mais poupança. Nova embalagem 4 Jumbo. Mais dodote. Mais poupança. Brinquedos de outros tempos. Coleciona toda a magia dos míticos brinquedos que marcaram uma época. Feitos à mão, como faziam os antigos mestres de brinquedos Paiá. Primeiro brinquedo alto ao Bugatti 1930 por apenas 4,95 euros. RBA. Hoje, à noite, Maré Alta, o barco do humor. Olá. O espetáculo já começou. E esta praia? Este cabelo? Oh, Cláudio Andréia. E o nome? Esta tua camisola é fantástica. É do mais azeiteiro que eu tenho visto para estar por aqui. Este cabelo louro absolutamente ogroso. O teu traje está um bocado anticuado. E esta camisoleta é que é para nos provocar? Esta camisa está fora. Isso é numa entrada. Tens um péssimo visual. Estás colar um bocado pesado. Esta sexta-feira à noite. Ídolos. Só visto. Ídolos tem o patrocínio de... Confides o crédito por telefone. Danup. Power Up. E... Vorten. No regresso das férias, Herman José tem no programa aulas de boas maneiras. Grande partida, hein, Donal? Estas são as novas toalhitas WC. Charmin. Repare. Com o papel higiênico. Por vezes, acontece isto. Mas se utilizar uma toalhita Charmin, vê... Fica limpo. E além disso? São descartáveis. Laçanita. Toalhitas WC. Charmin. Uma nova forma de higiene. Para toda a família. Solicita amostras em charmin.pt. E tu? Porquê que tens cabelos brancos? A resposta está em Era Uma Vez o Corpo Humano, agora em DVD. Primeiro livro e DVD por 2,99€. A Volta ao Mundo em 80 dias. Prepare for take-off. Hilariante. Emocionante. Uma louca aventura. A Volta ao Mundo em 80 dias. A estreia nos cinemas. Apresentamos o novo Vite Razera. Uma máquina sem lâmina e um gel creme que atua em apenas 3 minutos. Sem cortes. Sem pele seca. Sem pelos. E uma suavidade até duas vezes mais duradoura. Se ao menos outras sensações durassem tanto. Evite uma sensação que perdura. Descubra uma obra fascinante. Egito. Um tesouro da humanidade. Primeiro livro e DVD por 4,99€. Passas-me o Chocapique, por favor. Talvez. Se me disseres porque tem tanto chocolate. Um dia numa pacata vila chegou um terrível bando de ladrões que roubou todo o chocolate. Mas dois valentes namorais decidiram recuperá-lo. Com as suas estrelas voadoras rebentaram o caldeirão. E o chocolate caiu todo numa seara de trigo. E pfff. Fecha o Chocapique. Boa, Pico. Chocapique. Forte em chocolate. Ah, alucinante. Só fez o que eu te mostro. E dás-me tudo o que eu quiser. Descobre 4 truques de ilusão ótica nos teus cereais, Nestlé. Temos outro pronto. Pronto. Ok, vou soltar este. Eles estão por todo lado. Com o Yorna Okie Talkie só tens o primeiro botão por estutol para falares com vários amigos ao mesmo tempo. Já estou solto. Onde é que vocês estão? Se és Yorna, podes ser um dos primeiros a testar este serviço em Portugal e ainda ganhas prémios. Yorna Okie Talkie Test. Experiências tu. Quero ver se acertam este. Melão verde a 35 cêntimos o quilo. Estes preços são tão incríveis que ninguém vai adivinhar. Deseja-me leques de coleção. Peças únicas pintadas à mão. Faz ciclo e primeiro leque por apenas 3,99 euros. Durante o período, 70% do fluxo é perdido nos primeiros dias. Depois, o período já não parece período. Por isso, a Ozónia criou a Ozónia Dias Ligeiros. Protege e é cómodo. Muito cómodo. Novo Ozónia Dias Ligeiros. O primeiro penso desenhado para estes dias de menor fluxo. E agora, experimenta-o grátis. Eles têm sido o day. Glad to see you again. Eles têm sido fiéis. Think of me as your friend. We are on the eve of the largest robotic distribution in history. Eles têm estado à espera. Oh, hell no! Will Smith e o Robô, nos dinemas a 2 de setembro. Ai, ia, zangau! Zangda, renzai, denzai, denzai, chichao, yenili! Rangai! Rangai, rangai! Vai, vai, vai! Rangai, rangai, rangai! Junta-te ao clube em smallxfc.com O digital é o máximo. Adoro a minha câmera digital. Posso tirar todas as fotos que quero. Mas sinto falta do melhor. Fotos. Fantásticas. Cheias de cor. Fotos. Que posso sentir nas mãos. Ou colocar num álbum. Ou numa moldura. Ou guardá-la junto ao coração. Sinto falta das autênticas fotos. Com o novo Kiosh Kodak, obtenha facilmente fotos de grande qualidade a partir da sua câmera digital ou do seu telemóvel. Kiosh Kodak. As suas fotos digitais, num instante. Thank you, Manny. Com o novo Magic English em DVD, aprender inglês é ainda mais fácil e muito divertido. Roste com um e-primer DVD por R$ 3,99. Hoje eu capturei um tubarão-tigre. Não me digas. E agora vou comer um hipopótamo. Um hipopótamo? Sim, a mamã disse que me vai dar um. As crianças correm sempre assim, como as suas fantasias. Por isso necessitam de algo mais e não de um produto qualquer. Hoje, para eles existe Kinder Happy People. Uma estaladiça bolacha wafer recheada com creme de avelãs, rica em leite e a paras de merengue. Leve estaladiça. E tu que não acreditavas em mim. Kinder Happy People. A bolacha da Kinder. Nova York, Bangkok, Brasil. Cruz quebrada, man. Podíamos estar em qualquer sítio, mas não. O menino queria aventura. Criar livre. Escolhe bem as tuas férias. Troll. Com MyLiptonTrip, viajas para onde, como e com quem quiseres. Basta um Lipton IST e SMS. Concorre. Michelle Pfeiffer e George Clooney numa comédia romântica que vale mesmo bem a ver daqui a 25 minutos. Começa às 10 para às 6. E hoje vamos ter o regresso do Herman Sick às 10 da noite. Boa tarde. Low call. Zero por cento colesterol. Um homem comete loucuras para conquistar uma mulher. Este programa é patrocinado por Creme Hidratante Coring de Farm.